Olá, no programa Justiça e Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a regulamentação do trabalho doméstico. O Senado aprovou o projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos. O texto foi elaborado para regulamentar a Emenda Constitucional 72, promulgada em abril de 2013, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas. De acordo com o texto, o empregado doméstico é aquele que presta serviços remunerados e sem finalidade lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial, por mais de dois dias por semana. A jornada regular é de até oito horas diárias e 44 semanais. E para falar mais sobre essa regulamentação do trabalho doméstico, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, doutor Hermano Queiroz, júnior, e o chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Luiz Alves. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o trabalho doméstico. A Emenda Constitucional de número 72, conhecida anteriormente como PEC das Domésticas, surgiu com o objetivo de equiparar os direitos desta classe a de outros trabalhadores formais. Ela foi aprovada há dois anos e garantiu várias conquistas à categoria. Alguns direitos aguardavam ainda regulamentação. Isso agora devem ser oficialmente reconhecidos. A principal novidade foi dar aos trabalhadores domésticos a limitação da jornada, ou seja, com isso eles podem ganhar hora extra, mas faltava regulamentação, por exemplo, do que era o horário noturno, ficava igual da CLT ou não. Uma outra novidade foi a compulsoriedade do FGTS, porque até antes da Emenda Constitucional 72, o FGTS era facultativo. Se o patrão quisesse dar, ele dava o FGTS. A partir da Emenda Constitucional 72, o FGTS passou a ser obrigatório. Só que não era obrigatório ainda porque estava precisando da regulamentação. E essa nova regulamentação agora vai trazer o percentual que continuou de 8% do FGTS. De acordo com o texto, o empregado doméstico é aquele que presta serviços remunerados e sem finalidade lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial. Esta conceituação não é novidade. O que a nova regulamentação traz de novo é o que já vinha na jurisprudência, um critério, vamos dizer assim, cronológico. Até dois dias na semana não é empregado doméstico. A lei define como diarista. Mais de dois dias, ou seja, a partir de três dias, já é empregado doméstico. E a nova regulamentação não vai permitir a jornada proporcional, você pagar proporcionalmente pelos dias trabalhados. Não vai. Ou seja, o salário mínimo vai ser a garantia, independentemente se o trabalhador doméstico trabalha três, quatro, cinco ou seis dias na semana. O próximo passo é encaminhar o texto para a presidente Dilma Rousseff. E caso ele seja sancionado, as regras passam a valer após 120 dias. Bom, para a gente começar esclarecendo com essa regulamentação, o que é que muda para os patrões e para os empregados? Primeiro, obrigado pelo convite, a superintendência agradece o convite para estar aqui no programa e dizer que realmente essa regulamentação mudou muita coisa. Vem trazendo uma série de novidades. Alguns direitos já estavam previstos na emenda constitucional, dizendo que ia ser regulamentado. E agora esse projeto de lei traz uma série de novidades na legislação do doméstico. A gente considera até que é uma nova CLT sendo só para o doméstico. Por quê? Porque a lei realmente é especial. Ela inclusive revoga a lei antiga do doméstico de 1972. E dentre as novidades, uma você já citou, é que finalmente se definiu agora o que é doméstico, quantos dias por semana. A gente tinha muitas decisões da Justiça do Trabalho definindo dois dias, três dias por semana. E agora a lei definiu de uma vez por todas que mais de dois dias por semana é que já é considerado doméstico. Uma das primeiras novidades é essa. A outra questão da adicional noturno. A gente tem aí o adicional noturno que não existia, para aqueles domésticos que trabalham a parte da noite, a partir de 10 horas até as 5 da manhã, vai ter um adicional de pelo menos 20%. Temos também uma novidade interessante, talvez nem tenha sido cogitada da emenda, que é a história das horas de viagem. O empregado, quando viaja com o empregador a serviço, vai ter uma cresce de 25% nessas horas de viagem. Outra novidade aí que os patrões não estavam sabendo. E com relação a essa jornada, ela ficou então em 44 semanais, como é que ela pode se configurar? Existe a possibilidade de um consenso entre patrão e empregado? Existe esse trabalho dia de sábado? Então, as pessoas ainda têm dúvida como é que se configura essa jornada e como essas horas podem ser distribuídas? A lei fixa a jornada em 8 horas diárias ou 44 semanais como um reflexo do que a própria Constituição já prevê. Então, a distribuição, desde que não excedido o limite de 8 horas por dia, ela pode ser feita ao longo dos dias da semana, desde que seja aquela questão dos 3 dias, pelo menos para caracterizar o contrato de trabalho doméstico. A lei prevê também a questão dos intervalos, intervalo entre a jornada, e prevê também que eventuais horas extras possam ser depois compensadas. O empregado, em um determinado dia, trabalhar 10 horas, ele poderá esse excesso, essas duas horas de excesso, ser posteriormente compensada através de um banco de horas. E, em alguns casos, até um determinado limite de 40 horas, essas horas têm que ser efetivamente pagas em dinheiro. Então, a lei tem algumas flexibilizações para a jornada, até porque o trabalho é realizado dentro do âmbito, dentro da residência do empregador, e isso dá algumas peculiaridades para o trabalho doméstico diferenciadas. Mas a lei é uma lei muito extensa, é uma lei muito específica, ela traz muitos pormenores e traça realmente situações bem interessantes. Como o doutor Luiz falou, essa questão das horas de viagem é uma previsão que efetivamente não existia. Quando o empregado se deslocar com o empregador, ele tem direito a computar como jornada, ainda tem direito a uma remuneração superior, de pelo menos 25%. Então, tem uma série de coisas interessantes a respeito da jornada, sempre nessa possibilidade de haver uma flexibilização. Agora, observados os limites, 8 horas não pode ser ultrapassado no dia, e 44 não pode ser ultrapassado na semana, sob a pena de ter que pagar hora extra ou compensar. Na questão do intervalo, tem uma novidade, que é a possibilidade de ser reduzido para 30 minutos, ao invés de ser uma hora, ser reduzido para 30 minutos, e mediante um acordo de escrita. E uma outra possibilidade é dividir esse intervalo em dois períodos, principalmente para aquelas domésticas que residem na própria residência do empregador. Você poder dividir isso em dois períodos de uma hora, e podendo chegar até quatro horas. Isso não existe para o trabalhador, por exemplo, de uma empresa, essa possibilidade de dividir esse intervalo entre a jornada. Com relação à hora extra que o doutor Armando falou, existe a possibilidade, então, de ser compensada, ou tem que ser pagas? Como é que fica essa questão das horas extras? A lei vem trazendo a possibilidade do banco de horas, como bem falou o doutor Armando. O banco de horas, o que é? O nome já está dizendo. É uma cúmula das horas extras, mas você não vai receber em dinheiro. O trabalhador vai receber em folgas. Só que a lei também estabeleceu um limite. As 40 primeiras horas mensais extras terão que ser pagas em dinheiro. Só o que passar de 40 é que será colocado no banco de horas. Outra possibilidade do banco de horas é as horas de viagem. Ao invés de serem pagas, serem colocadas no banco de horas. E o detalhe importante é que tudo tem que ser feito por escrito. E falando também em jornada, estabeleceu-se a obrigatoriedade do registro de ponto. A partir da lei, a partir da promulgação da sanção, pela Presidente da República, vai ter que ter ponto dentro de casa. Que pode ser um livro, pode ser um papel, pode ser um registro eletrônico. Se o empregador decidir comprar um relógio de ponto, também é possível. Mas, com certeza, vai ser possível também via papel. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça e Trabalho. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. Hoje com o tema Trabalho Doméstico. A gente falou sobre a obrigatoriedade do ponto. Realmente, de que forma o patrão pode ter esse controle melhor? De que forma esse ponto realmente se torna fundamental para essa relação de patrão e empregado? É bom fazer um pequeno histórico e dizer o seguinte. Que antes da emenda constitucional, não existia jornada definida para a doméstica. Então, em tese, pelo menos em tese, não seria uma coisa absurda dizer que a doméstica podia trabalhar 24 horas. O que seria um absurdo. Mas, não havia uma definição de jornada de doméstica. A partir do momento que houve essa definição e uma limitação constitucional, que é oito horas diárias, como é que vai fazer esse controle? Não esqueça que nós temos um problema sério de provas junto à Justiça do Trabalho. Quem vai testemunhar a favor do trabalhador na situação dessa? Por quê? Porque só tem o patrão e a empregada e os filhos do patrão. Quem é que vai testemunhar a favor do empregado? Então, a regra da história do ponto é exatamente para facilitar essa questão da prova. Mas é óbvio e evidente que tem que bater com a realidade. Porque o direito de trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade. Não adianta um ponto dizer uma coisa, a realidade dizer outra. Então, esse ponto é mais nesse sentido, de fazer um controle dessas horas extras. Como é que fica a questão dos feriados, né, para essas domésticas? Bom, a lei prevê, e já havia previsão anterior, não é uma novidade especificamente dessa lei, que o trabalho em feriados, assim como o trabalho sem folga semanal, tem que ser remunerado em dobro. Então, ela explicita mais, ela coloca mais claramente que toda a vida que o empregado doméstico trabalhar em dia de feriado, a remuneração dele tem que ser paga em dobro, inclusive sem prejuízo da remuneração normal dele. No caso de ele vir a trabalhar, às vezes até comum, infelizmente, doméstico trabalhar de domingo a domingo, ou de domingo a segundo, como se diz, ele tem direito também de receber toda a remuneração daquele descanso, que é preferencialmente aos domingos, ele tem direito de receber a remuneração também em dobro, certo? Então, já havia essa previsão anterior, e algumas pessoas até equivocadamente achavam que não havia, mas já havia, mas agora a lei, ela é bem explícita, como eu falei anteriormente, nesse sentido, inclusive também em relação ao trabalho nos feriados. Ainda em relação à jornada, viu, Camila, é importante lembrar que essa lei trouxe uma previsão que não existia também na anterior, a possibilidade da jornada de 12 por 36. Isso já foi pensando nos cuidadores de idosos, que tem que dormir na residência, etc. Então, essa lei vem trazendo a possibilidade, havendo acordo escrito, também de novo escrito, a pessoa trabalhar 12 horas e folgar 36. É óbvio que, num caso desse, vai ter que contratar mais de um, porque se vai trabalhar 12 e folgar 36, ele vai passar um dia e meio sem trabalhar, então vai ter que ter um outro para tirar essa folga, que a gente chama, né? O que já acontece, por exemplo, em portaria de condomínio, já acontece em vigilância, já acontece em hospitais, e isso foi trazido para a lei da Domestika, que isso realmente é uma novidade. Não havia essa possibilidade de uma jornada de 12 horas para a Domestika, e a lei vem trazendo essa possibilidade. Existe uma jornada mínima? Sim, novidade também. Existe o seguinte, a possibilidade de um tempo parcial, que é limitado a 25 horas semanais. Eu não sou obrigado a assinar com um salário mínimo. Se a Domestika vai trabalhar só 4 horas, só de manhã, só para fazer o almoço, e meio-dia vai embora, vai ser feito um contrato parcial. O que é isso? Vai pagar proporcional aos dias trabalhados, entendeu? Então aí é essa a possibilidade. Você também não quer a Domestika todo dia, eu quero 3 vezes, 4 vezes. Não precisa vir todo dia, vai receber proporcional, e a lei vem trazendo essa previsão. Essas horas podem ser acordadas ao longo da semana? Podem ser acordadas ao longo da semana, uma jornada. Ela pode ir todo dia 4 horas, ou alguns dias 8 horas. Por exemplo, eu posso ter 3 vezes por semana, 8 horas por dia. Dá 24 horas por semana. Então está dentro do limite de 25 horas semanais. É o chamado contrato tempo parcial. Muitas pessoas têm dúvidas com relação ao trabalho noturno à noite. Como é que fica essa questão do trabalho noturno para as domésticas? Bom, a lei prevê, igual ao que a CLT já prevê, que o trabalho noturno é aquele de 22 às 5 da manhã. A lei prevê também, igual a CLT, a redução da hora noturno. Na hora noturno, você não trabalha 60 minutos, para trabalhar uma hora. Você trabalha 52 minutos e 30 segundos por cada hora equivalente a uma hora. A lei prevê também o pagamento do adicional de 20% em cima daquelas horas trabalhadas à noite. E a lei prevê também a questão da prorrogação da jornada, porque às vezes o empregado pode trabalhar à noite e prorrogar durante o dia. Prevê também que será pago como hora noturna, prorrogada aquela continuação da jornada à lei. Então, ela faz também essa... Ela é bem explícita em relação à jornada, é bem pormenorizada, ela traz muitos detalhes que, de certa forma, vão amarrar essa questão do trabalho doméstico. Acho que o legislador teve muito cuidado em função das especificidades do trabalho doméstico, da dificuldade, como o doutor Luiz falou, da prova, da complicação que é o trabalho doméstico em relação, por exemplo, ao trabalho nas empresas. E a lei foi muito cuidadosa em relação a isso aí para deixar a coisa bem, vamos dizer assim, amarrada, para facilitar muito a que as pessoas consigam acordar da melhor maneira possível de executar aquele contrato. Uma coisa que é importante ressaltar também é que, como tem uma lei especial, não se aplica à doméstica todas as regras da CLT. Não se aplica as regras dessa lei da doméstica, que fica parecendo que agora igualou tudo. Não. Tem muita coisa ainda que o doméstico não vai ter e que o trabalhador de empresa tem. Então, não se aplica à CLT de forma agora total à doméstica. Vai ser essa lei que vai regulamentar totalmente o trabalho doméstico. Quais são esses direitos que, por exemplo, a CLT prevê que o doméstico ainda não tem? Por exemplo, adicionar insalubridade, periculosidade, penosidade. Você tem também a proteção do mercado do trabalho da mulher. Você tem algumas regras que não tem como aplicar. Inserção de pessoas com deficiência, inserção de aprendiz. Você não tem como fazer isso numa residência. Então, isso é bom deixar claro que um monte de regras na CLT, mas são muitas mesmo, não vão se aplicar ainda à doméstica. A doméstica ganhou mais direitos, ganhou. De certa forma, está mais próximo do empregado comum de uma empresa, mas tem que se lembrar que residência não é empresa. Residência não tem objetivo de lucro. Então, não pode se estender todos os direitos a um doméstico. Então, é bom deixar claro, porque você não pode pensar que isso vai se aplicar só para aquele fato agora de igualar os direitos. Mas essa lei realmente, a gente pode considerar que ela realmente agora protege o trabalhador doméstico? Ela vai mudar um pouco o perfil ou o cenário do trabalhador atual dessa área? Eu penso que sim, porque havia uma divergência muito grande em relação ao tratamento que era dado ao trabalhador comum, o trabalhador urbano comum do trabalhador doméstico. Antes da emenda constitucional 72, os direitos domésticos eram muito pequenos. Não tinha fixação de jornada, não tinha direito a FGTS, não tinha direito a adicionar o noturno, não tinha direito à proteção do trabalho e várias e várias outras coisas. Então, era uma discriminação que parecia injustificável e era injustificável. Então, a emenda 72, a emenda constitucional, veio exatamente tentar diminuir essa diferenciação. E essa regulamentação se fez necessária porque foi estendida às domésticas com um extenso rol de direito. Então, essa lei, eu acredito que ela, quando estiver devidamente vigente na sua integralidade, quando as partes estiverem já se acostumadas à maneira de operar, de cumprir essas determinações legais, eu acredito que a situação da empregada doméstica vai ficar muito melhor em termos de proteção legal. A gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça e Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho, hoje falando sobre a regulamentação do trabalho doméstico. Bem, como é que fica, então, a questão das contribuições desses trabalhadores? Bom, a lei trouxe também uma novidade nessa área das contribuições. O patrão vai ter que pagar a parte dele, que antes era 12%, em cima da remuneração do trabalhador, que incidia sobre a remuneração, vai ter que pagar 8%. Além disso, foi criado 0,8% para seguro de acidente, que também não existia para a doméstica. A doméstica não tinha esse direito a seguro de acidente. Além disso, teremos uns 3%, que também é novidade, 3,2% para pagar a futura multa dos 40% no caso de demissão. Na verdade, não vai ter a multa dos 40%. Vai ser uma poupança forçada para o empregador, no caso de demissão sem justa causa, ele terá que contribuir com 3,2%. Além dos 8% de FGTS. Resumindo, somando, dá 20%. Essa é a parte da contribuição do patrão. Pode ser descontada a doméstica 8%, 9% ou 11%, dependendo da remuneração dela. Porque nem serve a remuneração no salário mínimo. Tem empregado doméstico que é mais que isso. Então, se for uma remuneração maior, vai ter um desconto maior. Então, o patrão vai ter um pagamento de contribuições de 20% e os empregados de 8%, 9% ou 11%. Agora, detalhe importante. A lei precisa agora de uma regulamentação específica dessas contribuições. E aí, eles deram um prazo na lei de 120 dias. Por quê? Porque vai ter um pagamento único, facilitando a vida do empregador. Vai ser uma guia só para recolher todos esses tributos, numa só guia. Ok. E as rescisões, né? O trabalhador doméstico passou a ter também direito ao seguro-desemprego. Não foi isso? É, exatamente. Já havia uma previsão de facultatividade. Era facultativo o FGTS e o seguro-desemprego para o empregado doméstico. Mas, com a emenda constitucional 72, isso passou a ser obrigatório. E agora, com a regulamentação dessa lei, que deverá ser sancionada pela Presidente da República, isso aí passou a ser obrigatório. Tanto o FGTS é obrigatório, como, nas hipóteses que a lei prevê, o seguro-desemprego também vai ser obrigatório para o empregado doméstico. Há algumas diferenciações em relação ao empregado comum. Está havendo uma modificação na legislação comum em relação ao direito ao seguro-desemprego, mas o doméstico vai ter uma legislação específica. Ele vai ter que ter pelo menos 15 meses de carteira assinada e vai ter direito de receber o seguro-desemprego, se for demitido sem justa causa, durante, no máximo de três meses, um salário mínimo por mês. Existe essa diferenciação, até porque, como o doutor Luiz falou, o empregador doméstico não objetiva a oferir lucro. O empregador doméstico tem uma limitação, vamos dizer assim, em termos de disponibilidade de pagamento. Então, mesmo que o seguro-desemprego seja uma verba paga pelo governo federal, através das verbas dos recolhimentos, mas o enfoque que se dá ao empregado doméstico é diferenciado em relação ao empregado comum. Mas o direito ao seguro-desemprego, daqui para frente, depois dessa regulamentação, depois desses quatro meses que a lei deu para regulamentar os recolhimentos do FGTS e os recolhimentos previdenciários, ele vai passar também a ter direito nas hipóteses legais. Como é que ficam as obrigações? A gente falando aqui de direitos, mas elas também, os empregados domésticos, também passam a ter algumas obrigações, não é isso? É verdade. A lei não traz só direitos, traz uma série de obrigações e trouxe até um rol, até longo, de motivos de justa causa. Então, o empregado tem que se comportar, tem que cumprir horário, chegar na hora, cumprir a sua jornada. E tem duas novidades na questão da justa causa. Se o empregado cometer maus tratos a crianças, a idosos, ou qualquer pessoa dentro de casa, em termos de tratar mal, ou mesmo judiar, ou maltratar a pessoa, bater, enfim, será demitido por justa causa. Isso ficando comprovado, obviamente. E um outro motivo de justa causa é a revelação de intimidade da residência, não só do casal, mas de toda a família. Então, a doméstica não está autorizada a ficar falando para todo mundo o que acontece dentro de casa. Isso passou a ter colocado como motivo de justa causa. E sem falar das obrigações outras normais. Pode ser ajustado uma série de outras situações de obrigações dentro do contrato de trabalho. Até porque vai haver um pacto por escrito. Vai ter que ser feita uma pactuação por escrito de jornada, de hora extra, etc. E nessa hora também pode-se colocar algumas condições que o empregador queira. A questão de usar uma farda, o empregador colocar, vai ter que usar a farda. Agora, o empregador também tem que dar a farda. Não vai ser as custas da empregada que vai pagar essa farda. Mas ela realmente tem obrigações. Como é que fica a fiscalização desse trabalho? Já que também tem suas particularidades. Tem. Na verdade, a lei traz essa previsão da fiscalização do Ministério do Trabalho, mas é uma fiscalização muito difícil. Nós temos um impeditivo constitucional. O artigo 5º da Constituição proíbe que se vá a uma residência sem ser para autorização judicial ou com permissão do dono da casa. No caso da doméstica, está lá previsto exatamente isso. Para o fiscal chegar, vai ter que combinar, agendar um horário para fiscalizar. Só que a gente considera isso uma fiscalização muito complexa, muito difícil de acontecer, em face do número de fiscais que nós temos hoje no Ministério do Trabalho, que mal dá conta de fiscalizar as empresas. Você imagina fiscalizar as residências. De todo o Estado, será não ter a mínima condição. Agora, o que a gente pode fazer numa situação dessa é a empregada tende-se sentindo prejudicada e ao Ministério do Trabalho a gente chamar para uma audiência, que a gente chama de audiência, mas na verdade uma conciliação, uma conversa com o empregador. Em relação ao FGTS, fica mais fácil a fiscalização. Se o patrão começa a pagar e deixa de pagar, os nossos sistemas detectam esse atraso do pagamento. Então dá para a gente fazer a fiscalização toda via internet e manda toda a notificação pelo correio, sem precisar ir na residência do empregador. Dá para fazer também por aí a chamada fiscalização indireta. Agora, na residência realmente é muito difícil. Como é que fica então para a Justiça do Trabalho? Como é que estão hoje a situação dos casos que envolvem esses trabalhadores domésticos? E o que a gente pode esperar de mudança a partir das pessoas que vão procurar a Justiça do Trabalho para requerer algum direito que não seja cumprido? Eu acho que uma tendência natural, como acontece quando há regulamentação, quando o assunto fica muito em evidência, como está acontecendo com esse negócio do doméstico, a tendência natural é que haja um aumento do número de demandas, do número de reclamações trabalhistas. E esse aumento vai ter que ser administrado pela Justiça do Trabalho, por toda a estrutura da Justiça do Trabalho. O trabalho doméstico é extremamente peculiar, a questão da prova é muito difícil, a questão das determinações que o juiz possa tomar em relação a determinar fiscalização, ou coisa desse tipo, também vai ser muito difícil. Mas é aquela coisa, existe uma legislação agora, ficou mais fácil nesse sentido, que agora há uma regulamentação, muitas vezes a gente foi obrigado a julgar processos envolvendo emprego doméstico e sem saber que legislação aplicar, às vezes deixando de aplicar porque havia muita controvérsia, aplica a CLT, não aplica, aplica isso, aplica aquilo. Hoje já existe quase um estatuto da empregada doméstica, são muitas regras. Isso aí vai facilitar, mas por outro lado, o aumento de demandas, a estrutura da Justiça do Trabalho já bastante sacrificada, as varas aí com uma quantidade imensa de processos, isso aí eu acho que tende, no início, a aumentar as demandas. Depois, talvez com o tempo, a coisa tenda a estabilizar. Mas a gente espera que haja um incremento de demanda agora, logo com a regulamentação da emenda constitucional. É preciso que haja consciência dos dois lados, para que tudo seja executado. Tem que entender que é um trabalhador, é um trabalhador e tem um serviço que muita gente não quer fazer e não podemos negar que o Brasil é um dos poucos que ainda tem trabalho doméstico. Alguns países do mundo já aboliram isso há muito tempo. Você sabe que em alguns países do mundo tem diaristas que são caríssimos, a diária, em que a diarista cobra um valor muito superior que a pessoa não consegue pagar mais que uma vez por semana, uma vez, às vezes até por mês. E tem que entender que é realmente um trabalho que pouca gente quer fazer e que tem que ser valorizado esse profissional. É essa a consciência que tem que ter. Ok. A gente vai conferir agora o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Os desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenaram por unanimidade o Hospital São Mateus a pagar a um funcionário que trabalhou na portaria da empresa o adicional de insalubridade no grau médio, com reflexos em férias, 13º salário, depósitos do FGTS e na multa de 40%, devido à dispensa sem justa causa. Um laudo pericial comprovou que o trabalhador, além de realizar o serviço como guarda patrimonial, também mantinha contato físico com os pacientes e liberava cadáveres após os velórios. O hospital não apresentou provas contra o laudo pericial. A decisão confirma a sentença da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, na Aldeota. Bem, obrigada pelos esclarecimentos, pela presença dos senhores aqui no programa. Nós agradecemos. Bom, o programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça e Trabalho também está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçaetrabalho.trt7.jus.br ou ligar para o 85-3388-9426. Até mais! E aí E aí